Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat D-D-D-P-Beat, tá? Sou Mandela, porra Eu tô em outra dimensão Tô em outro planeta, tô em outra dimensão Tô em outro planeta, por meio baseado Só tô pensando em buceta, buceta, buceta Esse é o canal Só Bailão Buceta, 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 buceta Buceta, 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 buceta Eu tô em outro planeta Eu penso nela de noite, eu penso nela de dia Vinte e quatro horas, tô pensando em putaria Vinte e quatro horas, tô pensando em putaria Vou falar pra tu, que essa menina é pervença É o DJ P-Beat, comandando essa vela Menina louca, vem descer na perereca Menina louca, vem descer na perereca Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat D-D-D-DP-Beat, tá? Só manda ela, pô Eu tô em outra dimensão Tô em outro planeta, tô em outra dimensão Tô em outro planeta, por meio baseado Só tô pensando em buceta Eu penso nela de noite, eu penso nela de dia Vinte e quatro horas, tô pensando em putaria Vinte e quatro horas, tô pensando em putaria Não fala pra tu, que essa menina é pervença É o DJ P-Beat, comandando essa vela Menina louca, vem descer na perereca 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 Quem é ele, aca?